Em briga de PSG's, deu ET na parada. Argentina campeã da Copa. Até que enfim o homem ganhou uma Copa, João. Né não, Chicó. 200 anos com a camisa da Argentina e não tinha uma Copa. Mbappé ficou mais doído que danar o dedo mindinho no batente. Esse jogo foi tenso demais. Fazia tempo que a gente não via uma final desse jeito. Primeiro tempo só deu a Argentina. Parecia que a França tinha ido capinar 3km de mate e não tinha voltado ainda. E o primeiro gol tinha que ser dele. Pênalti pra Argentina e o homem manda pra dentro. Aí ele já tava com esperança de que podia ganhar a Copa e levar alegria pro povo dele. Magoei. Agora esse segundo gol deixou a França mais desnorteada que Bússola da 25 de março. Que contra-ataque da molesta foi esse, Chicó? Foi uma pintura, João. Gol de Biscoito Maria. Eita, isso com cafezinha é bom demais. Tu prefere Maria ou Maisena? Oxe, os dois não tem o mesmo gosto. Eu vou de Maria, que o nome dele não é de Maisena. Aí dentro. Segundo tempo começa e mesmo com 2x0, os hermanos vão amassando o pão francês. Mas aí aparece um pênalti pra Mbappé bater. Ele bate e diminui 2x1. E o jogo começa a querer pegar fogo. Aí acontece um troço que ninguém esperava. Era mais fácil o Caneta Azul cantar no especial de Roberto Carlos do que a França empatar. Mas esse cabo é mais escorregadinho que bala soft em boca de banguelo. E empata a fuleiragem 2x2. E o danado é que ele tava mais sumido que menino cagado se escondendo dos amigos. Golaço! Na prorrogação, os hermanos continuaram mordendo, mordendo. Porque não queria deixar passar essa copa nem amarrado pelo Zeguedé. E Messi meteu essa querendo o terceiro gol. Mas Lohis como um bode? Agora aqui os hermanos balançaram o estádio que eu vi a hora o bicho se desmontar feito um lego. Pense numa tabelinha top, João. E Messi empurra pra dentro depois do arroto do goleiro. Mas ficou todo mundo sem entender se a bola tinha entrado, se tava impedido. Mas foi gol, 3x2. E a França foi e achou outro pênalti, a miserável. E Mbappé faz mais um e termina artilheiro da Copa, o Frechado. E quem apostou nesse jogo era toda hora, fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Um jogo arretado desse, João, é de deixar todo mundo doido. Na 1xbet você aposta em todos os campeonatos do mundo e o pagamento é ligeiro. E usando o nosso código na hora do cadastro você ganha o primeiro depósito dobrado. Havia, homem. Link na descrição. E Biscoito Maria nem acredita que vai pros pênaltis. E o primeiro quem bate é a Tartaruga Ninja. E ele faz de novo. Bateu uns 30 pênaltis hoje e fez tudinho. O E.T. empatou a resenha só na categoria. Coman foi pra bola e... Martínez pegou e ficou doidinho pulando. De bala bateu no meio, mas fez 2x0. Aí o outro bizonho perdeu. Deixou a menina. Não sei nem como é que diz o nome desse infeliz. Paredes fez. Moani também. E o título ficou no pé de Montiel. Argentina tricampeã da Copa. Merecido demais, Chico. Fica titinão, Giru. Quatro anos passa ligeiro. E esse aí tá mais feliz que mosca em tampa de xarope. Limpou o nome na seleção e até no SP6 Serasa. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da vitória da França em cima de Marrocos. Ficou pau demais. Clique aí. E aí E aí E aí E aí